hoje nós estamos no hms thunder que foi convertido a um navio de patrulha e nós estamos aqui junto com o novo oficial lá mano não é lá mano ok esse navio é muito importante estamos com esse míssil aqui de purpurina eu acho que nós vamos não sei se vai dar certo vai dar certo vai sim o nosso barco é muito 10 coisa eu não sei não eu acho que não era bom de testar agora o navio está sendo um teste ótimo não tem como se der errado e afinal repino nem não apareceu nesse nessa região do oceano o que poderia dar errado agora é impossível